Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Mais Respostas. Lucas, hoje vamos lá para aquele tema tão querido que é mercado de ações. Porque eu recebi aqui, já faz algum tempinho até, mas resgatei uma pergunta do Bernardo. Ele não nos deu aqui o sobrenome dele, então vai ficar só Bernardo. Ele mandou lá no site a seguinte pergunta. Muito bom o artigo, um artigo sobre como analisar empresas e visto há alguns anos, mas sou novo no mercado de renda variável. Busco sempre aprender mais sobre finanças e mercado de capitais em geral. Pelo que tenho lido, me identifico mais com o perfil de análise fundamentalista investidor do que com o perfil de análise técnica especulador. E aí a minha dúvida é, quem não é formado em economia consegue fazer sozinho uma análise fundamentalista? Não me parece simples para amadores. Qual o melhor caminho então para se conseguir investir em ações com o real conhecimento do assunto? Então assim, uma pergunta bem legal porque dá para ir até um pouquinho além do que o Bernardo diz. Para você investir em geral, você precisa fazer curso de economia, de contabilidade. E acho que aqui nós dois somos um bom case para falar sobre isso. Porque eu sou formado em economia, você sou formado em contabilidade. E assim, eu acho que do mesmo jeito que eu, você não viu nada sobre investimentos na faculdade. Então assim, se você tinha expectativa de fazer faculdade para aprender essas coisas, então esqueça. Não é lá que você vai aprender sobre isso. Mas como é que você avalia esse tipo de coisa, Lucas? Que tipo de orientação você daria para uma pessoa nessa situação? Eu quero aprender mais sobre como fazer análise fundamentalista ou como analisar uma ação ou qualquer tipo de ativo para saber a hora de comprar ou não. O que você daria de recomendação, de dica para esse tipo de dúvida aqui? Bom, o time que a gente vive é perfeito. Porque a gente está na era da informação. Então assim, tem muita informação por aí. Então até eu adicionaria uma outra questão que é a seguinte, né? Como vai ter muita informação por aí, tem até uma outra questão que vem um pouco antes é, será que a informação que eu estou consumindo, ela é de confiança? Ela é de qualidade? Então tem esse espaço. Mas vamos lá, onde que você vai conseguir bastante informação a respeito? Poxa, se você tem uma conta numa corretora ou num banco de investimento, você vai observar que na área de análise relatórios pela sua área logada de cliente, você vai ter muito conteúdo falando de diversas ações. Porque normalmente bancos e corretoras, eles têm uma equipe inteira de analistas que estão mapeando o mercado. Então, pô, vai ter uma pessoa dedicada para olhar o setor de commodity. Vai ter uma pessoa dedicada para olhar o setor de siderurgia. Vai ter uma pessoa dedicada para olhar o mercado financeiro. Eles vão analisar a empresa de cabo a rabo. Todo o balanço. Detalhe, é um profissional que está fazendo isso, poxa, 24 horas do dia praticamente. Não só um profissional, muitas vezes é uma equipe inteira. E vai produzir um relatório para você bonitinho. Olha, hoje o preço da ação está esse. A perspectiva para o próximo ano, dois anos é esse. Olhando o balanço no crescimento de lucro trimestral é esse. Olhando a base deles de cliente é esse. Ou seja, toda uma análise fundamentalista de qual é a perspectiva da empresa. Olhando dali para frente, com base também no que aconteceu, tudo para trás. E detalhes, muitas vezes os analistas vão até falar normalmente com os diretores, com os CEOs das empresas e por aí vai. Bom, te falei, é uma fonte gratuita. Uma fonte onde você vai ter isso, paga. Normalmente você vai ter através de research, casas de análise que vão produzir esses relatórios. Você vai pagar para ter acesso a esses relatórios que também eles vão fazer esse mesmo trabalho normalmente fundamentalista. Outro local onde vai acontecer isso? No Mais Retorno, onde também vai ter bastante conteúdo ali falando sobre análise fundamentalista. Eu achei que a gente consegue até separar sim. Se você quer a resposta mastigadinha, você quer que ação que eu compro, aí você vai ter esses relatórios nas corretoras, nos bancos, né? E se você ainda tem algum receio, pô, mas esse tipo de documentos tem conflitos de interesse porque eles também ganham ali com as recomendações e tudo mais, aí você pode ir e pagar do seu bolso mesmo por uma empresa de análise independente, né? As casas de research que a gente chama. É isso aí. E aí você vai ter a respostinha mastigada. Você compra essa, compra essa e compra essa ação. Vende essa, vende essa e vende essa. Aí a resposta é mastigada. Agora, se você quer aprender a como você fazer esse tipo de escolha, como você saber avaliar o que é uma ação boa ou o que é até outras coisas, o que é o fundo bom, o que é um título de renda fixa bom e tudo mais, aí você tem a gente aqui no Mais Retorno, que a gente tem um perfil mais educacional do que simplesmente dizer, ah, faz isso, isso e isso, né? Até por questões regulatórias e tudo mais, não é um mercado que a gente atende hoje em dia, né? Então, acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a resposta mastigadinha, né? E outra coisa é essa questão mais educacional que a gente oferece aqui. É, e um outro local que vai ser bem legal, que você vai ver umas análises, fazer umas correlações assim que você jamais imaginaria, só que novamente, aí também mais mastigado, é lendo cartas dos gestores de fundo de investimento. Porque lá eles mostram tudo racional, por que eles estão posicionados em X empresa, por que eles acreditam, e aí, lá não tem conflito de interesse pelo seguinte, o gestor, de fato, ele está alocando, então, de fato, ele acredita naquele ativo. Mas, novamente, é o que você falou, vai ser ali mais algo mastigado, pode se dizer, né? Não vai ser num caráter ali que, pô, você vai gerir tudo aquilo ali e olhar todas aquelas informações. É, e se você quer ainda trabalhar com gestão, né, com fundos de investimentos e tudo mais, aí é o mais mastigado possível, porque você não precisa nem ter o trabalho de abrir seu homebroker e comprar a ação. Simplesmente você vai colocar o seu dinheiro num fundo, né, você investe num fundo, e lá dentro do fundo vai ter essa pessoa que é o gestor, o profissional, né, que vai fazer essas movimentações pra você. Ele até vai argumentar, vai explicar por que a alocação do fundo está com aquele ou aquele ativo, mas, no final, você não precisa mover um dedo, está tudo deixando a mão dele, né? E o legal é que, assim, hoje está surgindo cada vez mais no Brasil portais, instituições que estão trazendo esse conteúdo de uma maneira muito agradável, né? Um aqui é no Mais Retorno. Com certeza. E, poxa, às vezes você vai ver podcasts, pô, onde você imagina, entre as 10 primeiras posições, um podcast dos mais vistos falando sobre ações. Hoje já acontece já isso, né? Hoje, quando se olha os livros mais baixados ali pela Amazon, pô, os primeiros ali também não vai estar só sobre negócios, vida pessoal, vai ter também... Então, as pessoas, elas estão trazendo um conteúdo de uma maneira diferente, de uma maneira amigável. Eu diria até que não só conteúdos, assim, livros ou até podcasts, mas até, assim, quem gosta de uma interação um pouco mais do dia a dia, né, tem perfis aí de pessoal qualificado, né, tem ali os nossos canais, que a gente sempre divulga aqui o nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook, mas também tem de gestores, né, que mais recentemente começaram a se engajar mais com o público. Então, por exemplo, o Breda, que já até participou aqui com a gente numa live, ele tem lá o Twitter dele, o Instagram dele, que ele sempre está postando ideias e questões sobre investimentos, principalmente sobre o mercado de ações, e que é ultra-enriquecedor, né? Então, você pode acompanhar o Breda, outros gestores e, obviamente, o Mais Retorno e vai estar sempre aprendendo ali novas coisas sobre o mercado financeiro. É, essa é uma boa questão. Meu irmão mesmo começou a pensar mais sobre renda variável recentemente, eu já passei já alguns perfis pra ele, Instagram, Facebook, ele está amando, ele está seguindo boa parte deles e, assim, ele não vive o mercado financeiro, mas ele está conseguindo entender muito bem que está trazendo isso de uma maneira descomplicada, né? Então, pô, hoje está bem acessível novamente. aproveita o momento e tenta procurar fontes confiáveis, tá? Porque hoje está tendo tanta informação e talvez tenha gente que não está passando a informação assim tão adequada, assim. Então, seja criterioso nisso. Não, bom ponto, Lucas. Isso é uma coisa que, assim, eu gosto sempre de reforçar quando a gente está falando até de você acompanhar conteúdo de terceiros, né? Que tenha sempre uma visão crítica, né? Eu já falei isso em alguns vídeos, né? E respondendo até algumas coisas, né? Ah, pô, vocês falaram isso, né? Tem que questionar até o que a gente fala, o que vocês vão ver de gestor, o que vocês vão ver de analista, não importa quem é a, sei lá, a autoridade sobre o assunto que você está vendo, né? Olha com uma visão crítica. Você pode concordar com essa pessoa, não tem problema, mas também você não pode aceitar qualquer coisa que essa pessoa disser. Até porque ninguém é dono da verdade e, se fosse, né? Se essa pessoa soubesse tudo sobre os investimentos e sobre o que vai acontecer no futuro, então essa pessoa tinha todo o dinheiro do mundo, não precisava nem ficar vendendo serviços à parte, né? É isso. Então, assim, acompanha todo mundo aí, né? Estuda, veja diferentes opiniões e crie a sua visão sobre aquele assunto, né? Procura ver pessoas diferentes para você chegar também na sua própria conclusão. Porque às vezes vai ter um que vai estar mais pessimista com algo, o outro vai estar mais otimista, depois você vai ver, pô, a minha visão é no meio do caminho, mas você teve os prós e contras ali de ambos os lados. E, novamente, né? Que nem o Felipe comentou, às vezes até quem é autoridade olha bem, né? Nem o que a pessoa está falando, porque, enfim, a gente é humano e a gente erra o que não sabe de tudo, né? Exatamente. Então seja bem crítico em tudo que você for ver. Perfeito. Então é isso. Eu acho que aqui a gente acabou até abrindo um pouquinho mais a questão. Você queria até saber como começar a entender um pouquinho mais de análise fundamentalista? Então pode começar aqui pelo Mais Retorno, que aqui a gente se garante, né? E a gente, eu já postei aqui vídeo de econolista, a gente vai deixar aqui na descrição, falando sobre alguns indicadores que são os mais, os que a gente chama de múltiplos fundamentalistas, né? São os mais comuns, os mais utilizados para a seleção de ações e você já pode começar ali. Se quiser mais detalhes ainda, vai lá no Mais Retorno, no nosso site, maisretorno.com. Lá tem glossário com diversos termos de mercado, inclusive termos fundamentalistas e alguns artigos que a gente já falou um pouquinho sobre ações também. É um excelente começo aí para você começar a estudar esse mercado. Maravilha, eu acho que é isso. Tá legal. Muito obrigado aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, clica no botãozão vermelho, sininho de notificações, dá aquele like e também compartilha esse vídeo aqui, porque eu aposto que tem muita gente que tem a mesma dúvida aqui que a gente recebeu e que também quer saber mais sobre como investir em ações, seja pela análise fundamentalista, análise técnica, mas quer investir melhor no mercado financeiro e a gente está aqui para ajudar vocês. Perfeito, é isso. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos. Um abraço. Até.